Karen, Fantine, Aline e Patrícia Ruggi! Sucesso! Sucesso! Papalala! Quando te vejo, a coisa está acontecendo Não me sinto, devo estar enlouquecendo Mas não posso parar Essa loucura invade meus sentidos Você me faz viajar Eu perco o controle agora Te quero mais Sua força me domina Teu olhar me brilho Teu olhar me brilho Te sinto Papalala! Eu volto a imaginar Tua boca me tocando Um beijo e nada mais É tudo o que estou esperando Vem, me dá teu amor Pra sempre estar em cada sonho meu Vem, perto de mim Quero me perder contigo Até o fim Tua força me domina E eu 二 Europas me perdona E eu 三 Europas me pedira Teu olhar me brilho Te esmudo E eu 八 Europas me perdona E eu 何回 – R accolta Não sei explicar Me leva contigo E me ensina a tua forma de amar Eu quero viver Eu quero gritar Quero conhecer o mundo com você Se tua força me domina E eu que digo Da, 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 da Ti eu olhar, ni te no chis Da, 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 la La, la, la Tu我的 son então E eu que digo Da, 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 la, la Ti eu olhar, ni te no chis Da, 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 la La, la, la Sabadaço, sabadaço, sabadaço